Meus amigos, meus irmãos, saudações a todos do Centro Espírita Luz e Caridade do Estado de São Paulo, em especial de Mongaguã, talvez seja assim a pronúncia correta. Quero agradecer o convite do amigo Eduardo Caran e especialmente de toda a diretoria da casa, que é composta de todos os trabalhadores da casa. O Centro Espírita é um conjunto de mentes e trabalhadores. Meus amigos, agradeço esse convite e rogamos ao nosso Mestre Jesus que nos conceda a sua luz e a sua paz. Que o seu manto de amor, as suas benesses caiam sobre todos nós, sobre mim, sobre você, sobre a sua família e todos aqueles entes queridos na qual você preza, os seus amigos. Desejamos do fundo do coração que o nosso Mestre Jesus nos ilumine e nos mantenha em paz. Eu trouxe para nós, para a nossa reflexão, o que seria para Jesus, como nós poderíamos entender o seu método pedagógico ou a pedagogia de Jesus. Jesus tem um método. Ele é o nosso Mestre. Ele ganha de Deus a incumbência de nos ter como seus tutelados. Ele é o nosso grande tutor, nosso irmão, porque Jesus é nosso irmão perante Deus. Mas ele é nosso irmão maior. Por que ele é nosso irmão maior? Ora, ele é um espírito que já alcançou um estado de lucidez espiritual de milhões e bilhões de anos na nossa frente. E Emmanuel vai dizer, o espírito Emmanuel, o mentor espiritual do Chico, vai dizer que quando nós éramos ainda princípios inteligentes, não havíamos nem forma ainda, não entraríamos nem sequer no mundo dos minerais animais, ele já era perfeito. Por aí nós já começamos então a ter uma ideia de quem nós estamos lidando e de quem nós estamos tratando. Jesus Cristo não é este ser na qual nós temos uma breve ideia. Qualquer coisa que nós quisermos sintetizar Jesus ainda se torna pouco. O tamanho do Cristo, em sentido mesmo de grandeza, é quase ou maior, bem maior que o próprio Sol. A sua força, o seu grande amor, que ele atinge, essa alma, é incomensurável para os nossos sentidos. Não temos como conceber. Mas o Mestre é grandioso, porque ele veio atrás de nós, ele renunciou literalmente, em nome do Pai Maior, para estar conosco, para nos trazer um grande aprendizado de renúncia, de abnegação, para um objetivo. A emancipação da alma. O processo pedagógico de Jesus está em nos emancipar, saindo de uma minoridade, vamos dizer assim, se assim nós podemos sintetizar, uma minoridade espiritual para uma maioridade espiritual. É óbvio que todo o processo de caminhada, ele requer degraus e tempo. Você sabe que o Espírito, ele precisa de tempo, né? Ninguém caminha assim, dá saltos. Não existe saltos. Existe alto... E nós não evoluímos de forma linear, né? Nós evoluímos praticamente em aspiral, onde nós vamos revendo e nos revisitando constantemente, mas sempre de uma forma ascendente. Nunca decrescendo. Por que nós não caminhamos de linha reta? Porque não existe uma caminhada sem o erro, ok? Não significa que no processo da caminhada nós venhamos a errar para evoluir. Nós precisamos errar, precisamos errar para evoluir. Não, não necessariamente. Mas é inevitável que no percurso deste processo de caminhada, ocorra os erros, os equívocos, porque isto faz parte das tentativas acerto para se conseguir com êxito aquele projeto que nós trouxemos no mundo espiritual, que faz parte do projeto de Jesus pedagógico. Meus amigos, nós temos então uma proposta assim. Eu vou mostrando, à medida que eu vou conversando, à medida que eu vou explicando o trabalho, vocês vão ver que de vez em quando vai entrar algumas lâminas que irão sintetizar um pouco para que você possa ir acompanhando-o junto. Bom, a primeira lâmina é a emancipação do espírito e o projeto de Jesus é a espiritualização do ser, sair deste processo animalesco. A cartilha de Jesus, então aquilo que ele nos propõe como um caminho, vamos dizer assim, mais seguro e pleno para Deus, é o caminho, o seu evangelho. Você sabe que durante o processo das reencarnações, Jesus sempre vai pautar, por exemplo, para nós, que irmãos mais velhos, todo aquele que sabe, dentro do processo de conhecimento, todo aquele que sabe, deve iluminar o caminho daquele que ainda não sabe. Então, o que acontece? À medida que a humanidade precisa avançar de uma etapa para outra, novos espíritos descem à Terra, que são espíritos um pouco mais esclarecidos, para tirar alguns que ainda estão, digamos assim, tateando dentro do conhecimento e dentro da moralidade e dentro desse crescimento espiritual, esta emancipação para acender o espírito, outros mais velhos vêm e vêm acordar esta sociedade, em todas as pontas, na ciência, na educação, qualquer outra ponta, eles vêm nos acordar. Um deles, nós vamos observar agora, é o Immanuel Kant. O Immanuel Kant foi um dos grandes filósofos que vem nos trazer a seguinte frase, você pode observar ali do lado, Sapere Alde, atreva-se a conhecer ou ousa saber. Aí ele vai dizer, ousar saber, pois é o seu mote, sua máxima, prescreve a saída da minoridade espiritual. Sua proposta, contudo, é a de um iluminismo ainda presente, pois a causa dessa minoridade do homem reside na falta, não de entendimento, mas de resolução e coragem de fazer uso dele. Em lugar da liberdade, busca-se a sujeição a tutores que pensam em seu lugar. Immanuel Kant vai nos chamar a atenção com essa sua colocação, Sapere Alde, nos relatando que nós precisamos ascender e sair desse período, porque ele é um iluminista, ele vive bem antes de Allan Kardec, e ele vem nos trazer essa proposta de uma saída desta minoridade espiritual, uma minoridade, e que, por exemplo, o iluminismo para eles é, digamos assim, um amadurecimento social, porque logo depois vem a Revolução Francesa, e ele é especificamente deste período, e o Manuel Kant, um homem muito centrado, muito educado, no sentido, inclusive, de horário, um homem bastante rígido, consigo próprio, acreditava então que todos nós deveríamos ousar saber para sair dessa tutela de outrem. Mas sabemos que são espíritos ainda materialistas que não vão falar especificamente da alma, não tem ainda esta tarefa, essa missão, porque não lhe cabia falar isso, mas já são emissários enviados de Jesus para promover, dentro do seu processo pedagógico, aos poucos, essa saída dessa infância espiritual que nos encontramos, onde nós jogamos sempre a tutela, estamos sempre sendo tutelados por alguém, e sempre no processo de idas em vidas, reencarnações, muitas vezes com poucos êxitos, e que nós precisamos ir ascendendo, porque Jesus vem inaugurar o período novo da Terra, e esse período novo começa com ele, pelo Cristo, e a partir do Cristo começa a vir todo o seu Evangelho se quebrando, então primeiro ele vai começar se quebrando com materialistas, que não tem ainda o compromisso de falar com a alma, tais como Kant e outros, fazem parte desse projeto de Jesus, até chegar, especificamente isso vai se limpando, então vai se chegando, depois tem Allan Kardec e outros educadores que vão vindo ao longo do tempo na qual nós vamos ver nas lâminas seguintes, nós vamos fazer primeiro um rápido tour para ver como ocorria o processo da humanidade no sentido de infância, você sabe que infância é um estado de alma, a criança, ela é um espírito reencarnado, ela está sim, o espírito está passando por um corpo infantil, ele está tolido naquele corpo infantil, mas ele é uma alma velha, ele não é uma criança especificamente no sentido feito com o seu corpo, ele é uma criança sim, espiritual, mas não nesse sentido como nós olhamos as crianças, então, quando nós reencarnamos, que nós necessitamos nascer no mundo, este ser no mundo, criança, houve também um processo de construção, o espírito teve que passar por vários processos expiatórios para ir acertando a sua caminhada, então, a criança, por exemplo, nós vamos ver agora um pouco da história da criança, ou seja, da infância, para poder entender porque houve a necessidade, então, de poder, de ter que linear, de ter que trilhar, de ter que trabalhar, este processo educacional que iria favorecer o ser no mundo, no plano físico, para emancipá-lo, começar a emancipá-lo através de um processo pedagógico porque essa emancipação ao qual Jesus nos traz de liberdade espiritual, ela tem que ocorrer aqui, no mundo do fenômeno, no mundo físico, mas para isso nós precisávamos organizar a estrutura do mundo físico, para que isso tenha êxito, precisamos organizar. O que ocorre? quando o espírito reencarna no mundo, ele fica tolhido, então é preciso aparelhar essa compreensão desta criança para que os grandes educadores pudessem observar que é um espírito que nasce para ter um novo mote, um novo pensar, mas isso não se deu ao longo da história. Então, antes de se pensar desta forma, de emancipação espiritual ao qual nós somos espíritas, já pensamos isso através da evangelização, não foi assim durante a história. A criança nunca existiu durante a história no sentido de infância. Um exemplo, você vai ver aqui na lâmina do lado, que eu vou mostrar para vocês, na Grécia, por exemplo, as crianças eram educadas. Por volta de sete anos de idade, o menino ateniense era orientado por um pedagogo. Na escola, os jovens estudavam música, artes plásticas, filosofia. As atividades físicas também faziam parte da vida escolar, pois os atenienses consideravam de grande importância a manutenção da saúde corporal. Já as meninas, veja bem, que a diferença, existia uma diferença para com as meninas e as meninas. Já as meninas de Atenas não frequentavam a escola, pois ficavam aos cuidados da mãe até o casamento. Então, ocorria, havia essa diferenciação, essa construção da mulher, da construção da emancipar do gênero feminino, da alma que reencarna. É sempre bom lembrar, tá? É a alma que reencarna no gênero feminino. Então, a alma pode reencarnar no gênero masculino. A alma pode reencarnar no gênero feminino. Então, não é a alma, é o gênero humano que deve ser trabalhado e reconstruído como direitos. Então, não é um direito meu, não é um direito seu. É um direito daquela estrutura social. Porque a alma, às vezes, nós temos um entendimento, mas eu, homem, eu, mulher, nós estamos nessa condição, nessa existência. Ok? Então, seguindo a nossa caminhada, vamos observar na lâmina seguinte. Bom, nós temos, então, em Atenas, na Grécia, porque nós começamos em... A educação ocidental é toda grega, praticamente, né? Começa nos berços gregos. E todo o processo nosso de educação, ele é um processo ocidental que vem da Grécia, que a gente vai chamar Grécia clássica, né? Então, Atenas, a cidade vizinha lá, a Esparta, desculpe, Esparta, por exemplo, que já é diferente. O processo educacional era, este processo de formação militar começa quando ainda criança, quando um grupo de ancião observava as crianças, que não poderiam ter problemas físicos e de saúde. Caso a criança fosse completamente saudável, ela ficaria sobre a guarda de sua mãe até os sete anos de idade. Após, quem se tornaria responsável pela criança era o próprio Estado. Então, veja bem que o Espírito, então, ele está descendo no mundo, ele ainda não tem a sua compreensão, né? por um processo que ele precisa vivenciar, ele precisa ainda vivenciar essas situações para o seu amadurecimento, porque isso não está acontecendo ao acaso, não existe acaso para o Espiritismo, né? Então, não deveria de haver educadores com olhares para esses espíritos que reencarnavam e tinham, porque era necessário por um processo educacional ainda ferrenho. era a linguagem necessária de uma época. Essa pedagogia do Cristo, ao estabelecer isso como uma regra, né? Para que a alma fosse sendo lapidada a ferro e fogo, fazia parte dos códigos educacionais de Jesus. Mas ele vai construindo ao longo do tempo, porque as mesmas almas que vinham voltavam para o mundo dos espíritos, o mundo das ideias, o mundo platônico, e novamente regressavam ao corpo físico com novas experiências e aí invertendo muitas vezes os papéis, né? E continuando a sua trajetória. Seguindo essa trajetória, dentro desta pedagogia de Jesus, nós vamos ter então, vamos dar um salto, nós vamos lá então para o período medieval. O que é o período medieval? o período da igreja católica, é o período patrístico, é o período escolástico, é o período em que nós vamos ter Santo Agostinho, um dos grandes carros-chefes da nossa doutrina espírita na Alta Idade Média. Então, a Idade Média tem mil anos, então, ela tem a Alta Idade Média que nós vamos ter todo o processo patrístico de Santo Agostinho e depois nós vamos ter o declínio nos 500 anos fechando os mil anos, nós vamos ter esse declínio que daí nós vamos ter o que se chama escolástico, é o processo de Santo Tomás de Aquino. Bom, esse período a criança ela já começa a ser vista observada de forma diferente devido ao Cristo, ao menino Jesus, o que ocorre neste momento? A igreja, então, passa a ter como fundamento e importância a criança. Como diz a lâmina do lado, eu quero que você me acompanhe, a igreja teve fundamental importância. na época, ao associar a imagem da criança, das crianças com os anjos, sinônimo de inocência e pureza divina. Segundo a igreja, Deus favorece as crianças devido a sua singeleza e se aproxima muito da sua impecabilidade, impondo uma necessidade de amar a criança e colocá-la na educação primeira da educação, na primeira fileira das obrigações humanas. Então, nós vamos ter a imagem de Jesus, o anjo da guarda, vocês vão ter, por exemplo, aqueles quadros dos grandes santos cheios de anjos de criança, porque simbolizam a pureza, nós vamos ter os quadros de Jesus, da Virgem Maria, sempre coroado de infâncias, de anjos, porque afinal de contas Jesus foi um menino, portanto, as crianças eram angelicais, elas não sabiam o que faziam, elas não sabem o que fazem, elas vivem no mundo, elas são inocentes, veja que ainda há um desconsiderar do sujeito velho de outras existências, porque não se defendia o processo da reencarnação, mas estava dentro da pauta, porque não ocorre nada por acaso, então como estava dentro desta pauta, não havia uma necessidade porque não havia um amadurecimento ainda bem estruturado até para que pudesse ser explicado este fenômeno, então este fenômeno das existências passadas, da vida passada, do processo cárnico, das leis de causa e efeito, da obsessão, viria no seu tempo, por quê? Porque haveria aqueles ou aquele que iria explicar, portanto, só pode descer algo que depois só possa ter instrumento para o explicá-lo, então, neste período, a criança já começa, então o espírito que está vindo, todos nós, todos nós, inclusive aqueles que já estavam naquele período, voltam e vêm, já começa a ter um espaço diferenciado e este valor, então dentro desta pedagogia de Jesus, essa estrutura, meus irmãos, pedagógica do Cristo, nós vamos, então, ter um espaço já feito, uma conquista para o início da nossa emancipação, porque compreendendo a infância melhor, trabalha-se o espírito melhor, porque é na infância que inicia a base do processo de transformação moral dela. Vou passar para a próxima lâmina que eu quero que vocês me acompanhem. Aqui, a infância, no período ainda depois da igreja, da igreja católica, a Virgem Maria, na monarquia, nós vamos ter, então, que a infância como um adulto, não se via a criança como uma inocência, mas porque se liberta, então, da igreja, se começa a observar que a criança não, ela era um adulto em miniatura, ela só precisava crescer. Agora, eu vou passar aqui para vocês, depois vem o que? A Revolução Industrial. O período da Revolução Industrial, a criança ainda é esquecida, nós vamos ter, então, a prole, vamos ter muitos filhos para poder ter muitas mãos de obra. É muito rápido, assim, que nós estamos tentando trazer a estrutura de como Cristo vai construindo na Terra os caminhos que a alma deve percorrer para acender. meus amigos, não há como acender do nada. É preciso ter lá atrás uma base de caminhada e essa base muito bem sustentada através de lutas, essas lutas, essas conquistas, este acervo histórico que a alma precisa ter nela mesmo para poder ter a preparação espiritual para poder entender, para poder compreender as mensagens maiores. Para entender a linguagem de Jesus, nós precisamos ter o chão da nossa alma muito bem caminhado. Nós precisamos ter uma caminhada bem estruturada, porque a linguagem de Jesus é uma linguagem fina, de alto nível, que tem que tocar, não. Então, eu vou avançando aqui, meus amigos, nós vamos ter, então, os grandes educadores deste período, estes educadores, ainda que eles fossem materialistas, como você vai ver aqui na lâmina do lado, alguns deles, nós não podemos contemplar todos, mas, digamos assim, aqueles que mais didaticamente estudamos nas academias, em termos de educadores, eles trouxeram para nós, sim, o olhar da infância. Eles foram, sim, os emissários de Jesus, ainda que falassem da infância, falassem da criança, né, eles trouxeram para nós bases importantes de compreensão, né, de nós mesmos. Quando nós falamos de infância, você que está me ouvindo, e se você for adulto, você vai pensar, isso é das crianças, não, isso era de você também, e será de você, porque nós fomos crianças e voltaremos a ser crianças. Só que, quando nós voltarmos a ser crianças, o mundo não vai ser mais o mesmo. Então, teremos bases muito bem sustentadas para nos receber. E aí, nós poderemos trilhar um caminho de emancipação espiritual graças a essas estruturas do passado. Então, esses educadores, como você pode ver na lâmina ao lado, foram grandes educadores, latinos e europeus, que nos trouxeram bases importantíssimas, né, Pestalozzi, Rousseau, Vygotsky, Jean Piaget, Emília Ferreira, Montessori, Freud e Comênios, tirando Freud, que não era um educador, mas ele traz uma base importante porque ele vai discutir a infância como, por exemplo, o impulso da sexualidade, as fases que a criança passa e que demonstram fases que vão, ao longo da sua existência, se ir despertando. Ele não trabalha, vamos dizer, dentro do processo pedagógico, de construção, como alguns autores ali, mas ele trabalha essa questão da emancipação e nos mostrar são educadores importantes, não falavam do espírito, propriamente dito, mas não era necessário neste momento que eles falassem. Até porque não cabia a eles falar, meus amigos. Bom, passando este momento, nós vamos ter, então, o ser visto pelo espiritismo. então, o que que acontece? O processo pedagógico de Jesus vai trazer, então, para nós, para a alma, que está no mundo, já uma conquista. Então, a alma já pode começar a gozar de alguns benefícios e Jesus e Jesus já começa a estruturar novos processos reencarnatórios, nossos, e de grandes educadores, de várias pontas, para poder auxiliar e libertando, pouco a pouco, a nossa consciência desta massa celular, entendendo que ela é importante, ela é, ela se torna um meio para nós atingirmos o nosso crescimento e, então, a emancipação desta alma que quer percorrer, que vai percorrer. Jesus, o seu evangelho é o caminho, é a sua cartilha, mas essa cartilha não é algo construído assim, da noite para o dia. é algo que pouco a pouco nós vamos ver. Todo esse processo fazia parte do evangelho de Jesus. Todo esse processo fazia. Mas eles não falavam de Jesus, não falavam do evangelho. Não precisa-se falar do evangelho com o evangelho na mão. Não precisa-se falar do espiritismo com o evangelho segundo o espiritismo ou o livro dos espíritos na mão. Não precisamos dizer que somos espíritas, nós precisamos entender que tudo isso faz parte do espiritismo porque não existe uma linha divisória entre o templo e a oficina. Como não existe uma linha divisória entre Jesus e nós, entre o evangelho e toda a literatura humana. Tudo faz parte de um quebrar para compreender. Porque nós podemos ver Jesus às vezes dentro das empresas e não tem um evangelho lá, mas eles estão interpretando de tal forma que está em comum acordo com o evangelho. Por quê? Porque Jesus está atuando em todas as pontas. Nós não podemos imaginar que Jesus esteja preso dentro de um templo religioso. Jesus atua em todas as pontas. Nós precisamos entender que Jesus é o ser supremo da terra. Ele não está preso à nossa política humana e nem está sujeito a ela. é toda ela que está sujeita a ele sobre o seu olhar. Tudo na terra está sobre as vistas de Jesus. Meus irmãos, tudo na terra. Então Jesus começa a enviar espíritos que já tenham esclarecimento e uma certa emancipação espiritual bem mais assentada. E aí, como você vai poder ver na lâmina ao lado, nós vamos ver então grandes emissários. como Eurípides Barçanufo, Meimei, a educadora, Anália Franco, Sócrates, Allan Kardec, Platão. Estes espíritos, meus irmãos, eles já haviam libertado a sua consciência do jogo da matéria. Eles já conseguiam perceber o mundo além desta forma, desta forma física, desta forma humana na qual está preso. Mas são almas que foram, não foram escolhidas porque alguém o quis, não, foram escolhidas porque eles fizeram este caminho de crescimento. Digamos assim, tomaram a mensagem e foram em frente. Não ficaram em cima de um muro, partiram para essa busca espiritual e essa emancipação. Então, estes espíritos, dentre todos, nós vamos sintetizar o próprio Allan Kardec, o grande pedagogo de Jesus, espírito que renuncia ao longo de muitas vidas. Ele já foi, deu a vida pelo Cristo, mais de uma vez, provando a sua fé. Então, é nele, nessa estrutura desta, deste ser que Jesus irá apoiar para reescrever, então, a sua cartilha, que é o Evangelho, a olhos mais modernos, sem os dogmas, sem as corrupções, porque nós corrompemos os seus escritos, sem os interesses, e nele Jesus encontraria isso, porque era uma alma fiel, era uma alma renunciosa. Então, ele tira da Palestina, vai para a França e da França vem para o Brasil. Allan Kardec vai pegar, então, todas as bases e aí Jesus o que faz? ele reúne uma falange imensa de espíritos, espíritos renunciosos, espíritos fiéis, fiéis no sentido de que entenderam a sua mensagem, ainda que tiveram naturalmente o processo de caminhada como nós estamos fazendo o nosso, eles também fizeram o deles, reúne estas almas para dar os seus testemunhos no plano espiritual, então, delinear toda a estrutura nova do evangelho. Não mais seriam evangelistas e nem profetas, agora seriam espíritos e não mais seriam uma pessoa ou um profeta, mas seriam um corpo de espíritos que iria descer e trazer para nós, para nós, a estrutura, então, do seu novo evangelho que vai ser sintetizada, que vai ser codificada nestes rolos ou chamados pentateucos, cinco rolos que vai dar a base e o corpo doutrinário de uma uma doutrina, um processo pedagógico novo, um processo amadurecido da alma. E este espírito, então, Allan Kardec é o espírito, então, convidado para fazer este trabalho. O Kardec, então, vai trazer dentro da base do Cristo a emancipação do espírito. Então, para o Kardec, como você vai ver na lâmina do lado, o livro dos espíritos é, no livro dos espíritos, os sujeitos são espíritos que retornam. Veja bem, não são mais inocentes, são almas que trazem uma bagagem, é uma criança que traz uma bagagem e que está emergida, o ser está emergido num corpo pequeno, mas que necessita de ser novamente educado. Veja bem, reencarnar é um processo pedagógico. O objetivo da reencarnação é um processo pedagógico. e ocorre que o Cristo estabelece como regra áurea que a alma passe a ser vista em primeiro lugar. Então, Allan Kardec vai estabelecer como base da sua pesquisa que tem a observação e a análise, porque ele observava através de análise dos fatos, deduzir, chegava a uma conclusão que os espíritos nada mais são do que as almas dos homens que viviam na terra. Portanto, eles voltam e vão e voltam novamente. Nascem, morrem para um processo pedagógico. Então, dentro desta cartilha de Jesus, a pena de morte não é aceita porque o espírito especificamente nasceu para que estando na terra ele se eduque. Matando-lhe na tentativa de ter justiça, em verdade nós estamos matando um corpo e não uma ideia e nenhum espírito. O espiritismo não defende a pena de morte por um simples processo religioso. Não. Pelo simples fato lógico de que o espírito não morre. Então, se a alma era uma alma violenta, ela reencarna para ser educada na terra e não para ser jogada de volta no mundo dos espíritos. Então, jogada no mundo dos espíritos, nós angariamos dois problemas. Assumimos um processo de dívida porque nós expulsamos aquele ser do seu processo educacional e também acabamos tendo um inimigo no mundo dos espíritos. Compreende? Então, esse é a negação do espiritismo com relação à pena de morte, meus irmãos. Allan Kardec então nos mostra em O Livro dos Espíritos que é um onde vai ser um dos livros chamado Obra Básica porque é a base da estrutura espírita a importância da reencarnação. Na lâmina seguinte você vai observar comigo os espíritos não ingressam na vida corpórea senão para se aperfeiçoarem para se melhorarem. A debilidade dos primeiros anos os torna flexíveis ou seja vou dar uma paradinha e gostaria de conversar com você esta debilidade esta fragilidade que ele vai citar ali ela se não ela é para tornar a alma flexível porque uma vez o espírito apagado do seu passado das suas recordações passadas e vivendo um processo ainda que seja ilusório mas necessário da angelitude ou seja da inocência do rosto sereno o rosto angelical aonde aquele rosto ele precisa ter o aspecto angelical para cativar os pais porque a infância do processo da evolução processo antropológico da evolução a criança ela o ser humano enquanto criança é o que ainda mais necessita de cuidados os animais tão logo começa a sua estrutura do seu amadurecimento eles já se livram da sua mãe já tem o processo de sua caminhada mais livre já no no ominal na estrutura ominal é bem diferente meus amigos porque a infância necessita por um largo tempo um bebê não sobrevive sozinho por exemplo sem haver um cuidador então a sapiência do Cristo a sapiência de Deus observando isso vê que aquele que necessita do cuidado precisa ter aquele que ter o seu cuidador terá que ter o seu cuidador então se ele tem que ter o seu cuidador ele precisa ter algo para o comover então Deus cria na estrutura do ser em todo o ser infância um aspecto angelical para o comover para o cativar então ele precisa dessa estrutura e ele precisa dessa debilidade para ter essa flexibilidade e aí ser educado porque ele tendo afrouxado afrouxado os seus as suas mazelas morais ele fica mais aberto e mais apto é nós quando eu estou falando no sentido de infância é nós meus irmãos é você é eu este período em que nós vamos viver muitas existências como crianças é para afrouxar essas essas angústias estes males morais estes ódios estes sentimentos de vingança que eu tenho que você tem para que um novo ser se liberte porque nós sabemos que é a partir do processo do perdão e do amor porque só o amor liberta o apego não faz parte dos códigos divinos se você se apega mais você perde mais você foge o apego quanto mais eu me apego mais se afasta não faz parte então é libertar quanto mais eu liberto mais eu posso ter mais próximo mais perto acaba vindo continuando então nosso texto meus amigos ele vai seguir dizendo acessíveis aos conselhos da experiência daqueles que devem fazê-lo progredir é então que se pode reformar o seu caráter e reprimir as suas más tendências esse é o dever que Deus confiou aos pais missão sagrada pela qual terão que responder é na infância que nós conseguimos dobrar essas mazelas que existem dentro de nós devido a esta flexibilização que a alma tem por estar emergida no corpo abafada das suas tendências passadas os pais e aí ele coloca os pais mas é todo o cuidador todo aquele que tem a responsabilidade aquele que tem sobre a sua tutela aquele ente aquela criança aquele espírito que volta de ter esse cuidado porque tudo isso está dentro do processo educacional que Cristo nos delineou para todos nós na terra na lâmina seguinte nós vamos ter essa maioridade espiritual então vai se encontrar na sua doutrina doutrina que começa com um livro didático de perguntas e respostas que é um livro extremamente educacional e Jesus com a lamparina ou seja dando luz clareando trazendo para nós a emancipação mostrando a realidade porque quando nós temos luz nós podemos enxergar nós vemos com a luz do sol tudo fica mais visível aos olhos então a dor passa a ser para nós um outro sentido pelo processo pedagógico de Jesus porque ela é a obediência e o consentimento da razão no evangelho vai estar exatamente essa frase lá no capítulo 9 do evangelho diz assim a obediência é o consentimento da razão a resignação é o consentimento do coração ou seja a obediência é o consentimento da razão então eu sou obediente porque a minha razão diz que eu deva ser mas para os espíritos a resignação é o consentimento do coração é quando aqui está consentido então quando aqui consente estabeleceu-se o conhecimento pedagógico o processo pedagógico interno que Jesus espera que tenhamos é quando isso sai daqui e vem para cá ou quando a vice-versa pode ficar pulando entre a razão e a emoção mas aqui é quando já está estabelecido não importa as mazelas da vida não importa o tipo de estrada aqui está consentindo então eu vou seguir este processo que Jesus trilha para nós e aí meus irmãos nós temos nessas nossas lâminas finais para encerrar a nossa conversa sobre esta pedagogia do Cristo a doutrina da causa e efeito ele vai nos dizer que dentro do seu processo educacional não há uma punição existe uma lei o universo é regido por leis e dentro do universo há grupos de espíritos que trabalham especificamente as leis e dentre elas a lei de causa e efeito como você vê a flecha que é apontada volta para nós então a frase cérebro que vai dizer a semeadura é livre mas a colheita já é obrigatória ou seja semear é livre nós podemos semear o que quisermos mas iremos colher de acordo com o que plantamos então a semeadura semear é livre e colher é obrigatório meus irmãos eu agradeço a companhia de vocês agradeço muito o convite meu amigo Eduardo a todos da Casa Espírita Luz e Caridade de São Paulo meu grande abraço fraterno a todos como diz a grande mentora Joana de Ângeles êxito êxito né é encontro é quando nós nos encontramos e aceitamos essa nova caminhada como crianças ainda espirituais não mais no corpo físico mas somos crianças espirituais a convite de Jesus para essa grande festa emancipatória de libertação de nós mesmos para uma maioridade espiritual então ela vai dizer êxito é encontro fracasso é domínio do ego é o domínio da ilusão é quando nós viemos e estamos emergindo nessa ilusão vamos dizer assim numa linguagem jovial curtimos o mundo desencarnamos e pouco levamos então ela vai dizer êxito é quando nos encontramos fracasso é domínio de tudo isso um grande abraço a todos fiquem em paz amém